Salve, salve galera! Beleza com vocês? Então vamos que vamos aí fazer mais um trabalho qualificado. Quero mandar um abraço aí para toda a galera aí da Frutas Esquematizadas. David Sabinho, Miqueiã, Tata, Zé Danilo, Danilo de Daniel, o famoso Godurinha, Daniel, Wallace, Manuel, Haroldo, Nego Urso, Nego Naldo, Teco, toda a galera aí qualificada aí, Aguinaldo, Júnior, Conferente David, né? O Sandro, o Paulista, Nailson. Essa chofezada aí qualificada que merece um cheiro no coração. Em movimento qualificado. Mudrarance,이라고? Mudrareselias, dunca, olha aí. Mudrareselias... 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 A ovo, a ovo, barriga de aço Ovo, barriga de aço Ovo, barriga de aço Ovo, barriga de aço 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 Mata, tá longe caindo lá de baixo aí Mata, tá longe caindo lá de baixo aí Mata, tá longe caindo lá de baixo aí Mata direita aí E aí galera, também faltou falar no nome do cara Só toma banho quando a chuva pegar na covadinha Acho que você sabe quem é O nosso amigo Marcos Grande abraço aí pro Marcão aí Gente boa da melhor qualidades Também tem o promotor Renato de Maceió E Jair de Feira de Santana Dois promotores qualificados Estamos aqui no povoado Rio das Pedras Mata, tá longe caindo lá de baixo Mata, tá longe caindo lá de baixo Mata, tá longe caindo lá de baixo Vamos lá. 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 Vamos lá.